Olá, sou o Gabriel Moraes, do Estúdio Garcim e de Isabel. Vem fazer aula com a gente. Estamos triando, que está em montagem ainda, né? Então, assim, vou colocando pedacinhos soltos que vocês podem aproveitar em outros tantos. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Se tu quer debarar na rumba, tá? Se tu quer debarar na rumba, tá? Se tu quer debarar na rumba, tá? E um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Depois eu explico devagar, coloco tudo na música, tá? Isso serve também para as minhas alunas não esquecerem, nem eu que estou montando agora. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. E vem fazer aula com a gente. Beijo!